No Vale do Aço, uma mulher de 85 anos morreu depois de ser atropelada por um motociclista na cidade de Timóteo. Um circuito de segurança registrou o momento em que a idosa é atropelada. Marcos Lessa e Rodney Ferreira conversaram na manhã de hoje com um militar para entender a dinâmica do acidente. Esse vídeo mostra o momento em que a idosa de 85 anos é atingida pela motocicleta no bairro Timirim, em Timóteo. A vítima é essa de vermelho. A mulher atravessava a faixa de pedestres com uma bengala. Repare que, ao perceber que o condutor não iria parar, ela tenta correr, porém é atingida e jogada próximo ao meio fio de uma calçada. Dona Terezinha Taíde Barros, de 85 anos, atravessava aqui essa faixa de pedestres quando foi atingida pelo motociclista que seguia por esse sentido aqui da avenida. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU, porém não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, o motociclista de 18 anos era inabilitado e já foi pego outras vezes por infrações no trânsito. No ano passado, em 2023, ele já foi abordado pela polícia outras duas vezes nessa mesma conduta, com o veículo inabilitado. Já tentou evadir da polícia e dessa vez ele acabou ocasionando a morte dessa senhora. Então, assim, é o que a gente percebe aí, que a polícia militar está fazendo a parte, o indivíduo já teria sido abordado, conducido, a motocicleta já foi apreendida dele algumas outras vezes, né, e infelizmente dessa vez ele veio a vitimar uma senhora, né, uma idosa. O militar reforça a importância do respeito à faixa de pedestres em ruas e avenidas de Timóteo. A faixa de pedestres ali é prioridade do pedestre, né, então, assim, realmente é lamentável, né, essa situação e a cultura também na questão do respeito à faixa de pedestres, ela tem que ser melhorada. O trânsito de Timóteo, ele anda de forma razoável, né, a gente tem tido alguns acidentes de trânsito, por isso que a polícia militar tem atuado de forma incisiva, né, a gente entende, assim, a questão da blitz educativa, mas a autuação, a multa também, ela tem um aspecto educativo também, mas a cultura também tem que mudar, né, o pessoal tem que se conscientizar melhor, mais da questão do... porque só fazer a autuação também não vai resolver. O condutor da motocicleta foi localizado e preso, mas acabou solto em menos de 24 horas após o acidente. Ele foi identificado logo em seguida, cometeu o crime, né, e foi abordado, né, ele não tem informação se ele tentou socorrer essa vítima, né, e a informação que a gente tem é que ele foi preso pela polícia e no sábado, um dia depois do crime que ele cometeu, ele foi posto em liberdade durante a audiência de custódia.